Galera, quando eu digo pra vocês que Deus é maravilhoso, não importa de onde você veio, da sua origem pobre, mas você nunca pode perder a sua fé em Deus, acreditar sempre em Deus, por mais que seja difícil as lutas, as batalhas. Eu morava em Brasília, na maior dificuldade do mundo, passava o dia sem comer, e eu vi os altidós das pessoas, e uma pessoa disse, olha, os grandes ficam ali, e eu sempre trabalhei, cara, acreditei que um dia isso é possível, e hoje, graças a Deus, pra muitas pessoas pode ser um altidó, mas pra mim a vitória é grande, cara, olha, eu só tenho que agradecer a Deus, a todos aqueles que me ajudam, o MC Lan, Tirulipa, Júnior Viana, Tony Guerra, Filipão, Márcio Maranhão, toda a galera aí, gente. Rodibá, e hoje eu tô realizando um sonho de de uma pessoa que já sofreu muito na vida, gente, olha, às vezes a gente ia pra um poço, pegar água, o povo tirava as cordas pra gente não pegar água pra beber. E eu, mas minha mãe voltava triste do poço, e eu dizia, meu Deus, dá a vitória pra gente, e Deus é maravilhoso, obrigado, Deus, e obrigado a toda a galera aí, do fundo do meu coração, obrigado, obrigado.